Olá meninas, vamos fazer um novo passo a passo. Hoje nós vamos usar a massa de biscuit DAS. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu peguei as tintas, as massas marrom e branco. Eu vou misturar as duas para a gente ter uma cor um pouquinho mais clara do marrom para a gente fazer um ginger. Então eu misturei essas duas massas até que ela fique de uma cor homogênea. Eu sempre quando faço minhas peças, meus bichinhos, meus bonequinhos, eu parto pelo corpo. A primeira peça que eu faço é o corpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou sovar, eu vou sovar. Aqui eu vou fazer uma coxinha. Então eu sovei, fiz a coxinha. Eu vou observar se eu não tenho nenhuma coisa rachada, nada rachado. Se tiver rachado, a gente precisa retirar, tem que sovar de novo e fazer de novo para que ela fique sem rachadura. Essa rachadura se eu deixar, ela vai criar uma fissura e vai abrir, tá? Então eu vou fazer uma coxinha e vou colocar um pouquinho de cola e vou colocar na minha peça. Vou colocar aqui na minha peça. Então eu vou assentar ela, vou aqui já ajeitar para criar uma barriguinha. E vamos fazer o pezinho dele. Eu vou tirar duas partes parecidas de massa. Vou fazer a minha bolinha. Vou verificar se não tem rachadura. E agora eu vou fazer uma gotinha. Nessa gotinha, eu vou pegar aqui a parte mais gordinha da gotinha e dar uma sustentação com o meu dedão aqui. E com o dedo indicador, eu vou forçar para criar um pezinho. Mais ou menos isso, tá? Vou reservar aqui do lado e vou fazer a outra. Solvei. Vou fazer a minha bolinha. Vou verificar se não tem rachadura. Vou fazer a minha coxinha. Dedo indicador, dedo polegar segura e o indicador vai dar o pezinho. Vou deixar aqui esperando um pouquinho. Vou pegar agora a massa branca. Vou sovar também. Sovei. Vou fazer agora um rolinho. Fininho. E vou colocar no pezinho do ginger. Não vou utilizar cola nesse momento porque as massas se unem entre si. Vou repetir o processo para o outro pezinho. Então, massa branca. Sova. E vou pôr no outro pezinho. Começando aqui embaixo. Para criar o açúcar do docinho. Já vou pegar e já vou passar a cola para colocar aqui, tá? Ajeitando para ficar gracioso. Colo. Aqui. Vamos partir para a mãozinha. Mesma forma, vou retirar dois pedaços parecidos de massa. Vou sovar. Sempre tem que sovar, tá? Vou fazer uma marcação aqui. Vou apertar. Vou recortar aqui para criar o ombro. Então, eu corto em ângulo. Dou uma ajeitada. Com a esteca de faquinha, eu faço a marcação do bracinho. E vou reservar. Vou fazer com o outro lado. Sova. Vou fazer a minha bolinha. Vejo que não tem nada aberto. Não tem nenhuma rachadura. Vou fazer o meu pingo aqui. Faço essa marcação. Vou apertar. Corto no ângulo. Com a esteca de faquinha, vou marcar o meu braço. Vou deixar descansar aqui. Vou pegar a minha massa branca novamente. Fazer os nossos rolinhos. Aqui eu posso fazer... Eu peguei a quantidade que dá para fazer para os dois. Vou cortar. Vou pegar a mãozinha. E vou pôr o açúcar também, o docinho aqui na mãozinha dele. Não passei cola, porque a massa está boa e ela vai dar adesão. Agora sim, vou passar um pouquinho de cola no ombrinho. E ajeitar aqui no bonequinho. Já dou movimento. Então, vamos lá. Lembrando que, na hora de você colocar esse bracinho, não coloque aqui. Coloque bem na linha do pescocinho do ombro. Senão ele vai ficar meio estranho. Vamos fazer a cabecinha do bonequinho. De novo a massa. Vou pegar uma quantidade para eu ver se dá certo aqui para o rostinho. Se não der, eu diminuo. Acredito que dê. Vou de novo sovar. Sempre tem que sovar. Fazer a bolinha. E da bolinha você faz os outros modelinhos, tá? Ó, sovei. Vi que não tinha nada. A bolinha. Eu vou dar uma apertadinha aqui. Vou já deixar uma descansada aqui. Vou pegar a massa branca. De novo, eu vou fazer o rolinho. Esse rolinho eu vou tirar um pedacinho aqui para fazer o nariz dele. Vou já deixar reservado. E o restante, eu vou fazer o açúcar da cabeça. Vou pegar e depositar aqui. Não estou usando cola porque a massa é boa. E ela dá adesão. Vou cortar o excesso. Vou pegar aquela massinha que eu deixei reservada. Vou fazer uma bolinha. Com um pouquinho... Com a esteca e a cola, que é muito pouquinho, né? A gente passa a cola com a esteca para pôr no bonequinho. Quando secar essa cola, ela fica transparente. Mas tem que tomar cuidado que ela fica transparente e brilhante. Com a tinta preta da Salser, eu vou fazer os olhinhos do bonequinho. Eu pego uma esteca, molho na tinta. E coloco aqui nos olhinhos dele, perto do nariz, tá? Fez os olhinhos. Enquanto seca, eu vou fazer o coraçãozinho para ele segurar. Vou fechar e vou pegar a massa cor-de-rosa. A massa cor-de-rosa, eu vou também sovar. Eu vou fazer a minha bolinha. Vou fazer a minha coxinha. Vou apertar aqui um pouquinho e vou dar uma amassadinha. Vou dando uma ajeitada. Vou modelando. Com a esteca de faquinha, eu vou abaixar aqui no centro. Vou ajeitar as marcas que ficaram. Modelando sempre. Tirei as marcas, tudo. E com a esteca, eu vou fazer uns desenhos aqui, como fosse um pressponto. Todo o contorno do coraçãozinho. Enquanto isso, a carinha já deve ter secado. Vou passar a cola. Vou ajeitar aqui no corpo do bonequinho. O coração também, eu vou pôr um pouquinho de cola em um dos lados. Só para fixar. E colocar aqui no peitinho do bonequinho. Aqui eu usei tinta vermelha da Salsa. Duas de mão. Aqui está o nosso bonequinho. Facinho de fazer. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo passo a passo. Obrigada. E aí U еще E aí Legenda por Sônia Ruberti